Ai, 5 e meia Eu tô atrasada, eu tô atrasada, eu tô atrasada 8 horas, chá Meu Deus, eu ainda tenho que fazer a minha meditação guiada A minha yoga e o meu ritual de agradecimento antes do meu trabalho Porque eu tenho que ir toda trabalhada na leveza, né Ai meu ônibus, ai meu ônibus Mandoreta, mandoreta, espera, 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 espera Ah... Toda vez essa humilhação Juliano está a 3 minutos do meu destino Meu Deus, Juliano cancelou Toda vez essa humilhação Da próxima eu pego um Uber prêmio Amiga, bora lá no bar do Jaime tomar uma Ai, amiga, peraí, deixa eu dar uma olhadinha na minha conta, né Que você sabe como é final de mês, assim, complicado Ai... Lá aceita VR? Aceita, lógico Ah, então bora tomar um chevette Meninas, a gente podia super ir no happy hour Num barzinho que abriu novo lá na Faria Lima E é super baratinho pra entrar 150 reais Ai, não sei, gente, vai ter povão? Ai, é bem barato, né, gente Ai, vamos lá, então, são 5 cervejas, 2 batatas, dividido por 3 Esse mês vai dar 31,45 pra cada um É isso Mas eu só comi uma batata, tem que descontar isso daí E pra comemorar que a gente fechou o contrato Uma rodada de lambrusco por minha conta, meninas Ai, cheers!!! Tá bom, chefe, tá, tá bom, tá bom, tá Ai, dia 5 e o dia ainda não caiu na conta Ai, que humilhação Acho que esse mês não vai dar Ai, caiu na conta, eu tô rica, rica!!! Ai, o que será isso? Ai, o RH depositou o meu salário Ai, maluquinhos, depositaram em dobro de novo Ai, meu Deus, que coisa chata Já acabou o horário de trabalho? Ai, esse ano eu tô pensando nos planos grandes, assim, né Quem sabe comprar uma brusinha Ir pra Paraná via Cava, assim, né Uma viagenzinha, assim, bacana Mas calma, pera, eu tenho que pagar a conta de luz A conta de água, a internet Compra do mês, transporte, gasolina Vai sobrar 41 reais Acho que dá pra fazer alguma coisa, né Ai, deixa eu ver onde eu vou investir esse mês Colocar meus investimentos 20% na bolsa, 30% naquelas ações Ai, se o brasileiro tivesse tido aula de educação financeira Assim como eu Mas não, o brasileiro só sabe gastar Pobre porque quer